Aê, o nome da putaria você já sabe né, DJ RHG porra DJ Silvério, solta a putaria porra, eu tenho pena de vocês E aê Silvério Na onda da bala lope, que as piranha se revela Na onda do bico verde, que as piranha se revela Vou gravar as influencers me mamando na favela Vou gravar as influencers me mamando na favela Na onda da bala lope, que as piranha se revela Na onda do bico verde, que as piranha se revela Vou gravar as influencers me mamando na favela 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 Virou influencer pra brota aqui na favela Virou influencer pra brota aqui na favela Vai tirar selfie no paredão caubrela Vai tirar selfie no paredão caubrela Vai tirar selfie no paredão caubrela Na onda da bala lope, que as piranha se revela Na onda do bico verde, que as piranha se revela Vou gravar as influencers me mamando na favela Na onda da bala lope, que as piranha se revela Na onda do bico verde, que as piranha se revela Vou gravar as influencers me mamando na favela Vou gravar as influencers me mamando na favela Virou influencer pra brota aqui na favela Virou influencer pra brota aqui na favela Vai tirar selfie no paredão caubrela Virou influencer pra brota aqui na favela Vai tirar selfie no paredão caubrela 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 Obrigado.